Oi, ovinhos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer só algumas coisinhas Pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra vocês serem notificados Que chegou vídeo novo aqui no canal O like é tipo pra vocês Eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E o sininho pra vocês se notificarem Pra você não ficar fora Pra saber quando chegar vídeo novo Sobre o sorteio, ele ainda está acontecendo Não é mentira, mas eu tenho que bater mil seguidores no Instagram Então, por favor, que eu consiga, né? Era só isso que eu queria dizer Então, espero que vocês gostem do vídeo Sei muito bem como a humanidade está gastada sendo algo tão inútil Eles nascem, multiplica, bala na própria estrutura No final morrem tão fute Não encontro diferença, crença, mortes, emotivos Ambições que permanecem sempre Humanos e da própria desgraça E quando passa do próximo, a inveja primeira Batei de frente E foi lá que eu vi algo tão incrível E mudar tudo aqui Será que é possível? Do mundo invertido, tudo eu posso controlar É mesmo? Você já está no meio? E um time a man E o da no beat Esse mundo eu vou mudar Ao inverso eu vou deixar Quantos que eu vou matar Isso não vai me importar Afinal, brinca com os que eu medo É tão divertido Alguém vai sofrer O terror do mundo invertido A verdade é muito fácil De ser enxergada Porém, difícil de ser aceitada Dias, semanas Meses, anos Décadas, séculos Permanece a mesma coisa Um mundo medíocre, onde nada muda Humanos são uma espécie única De praga, e meu ideal é a cura Onde muitos viam ordem Eu via a repressão Por isso eu enxergo a beleza E eles enxergam um vilão E eu sei muito bem como é ser diferente Num mundo cruel e também opressor Então aprendi a controlar minha mente E a vida pra mim se tornou um professor Nunca me encaixava com outras crianças Carregando das lembranças comigo E naquela casa trouxe a descoberta Na qual usufrui de um novo sentido Meus pais eram mentirosos E também maldosos E toda a verdade que habitava sobre eles Elimpiedosos, humanos horrorosos Mostrando seus pecados e maldade várias vezes A cada vida tirada eu ficava mais forte Me alimentando das alma e morte Sensor meu azar e uma terrível sorte Sou um tipo diferente de povo da corte Eles achavam que eu era o problema Mas na verdade o problema é vocês Onde o papai nunca fala a verdade E essa é a minha primeira vez Somos iguais onze Temos tantas coisas em comum É só olhar pro meu pulso e ver O número um Intenta que esse mundo é podre Podre A humanidade que é nosso inimigo Nossos irmãos não morreram onze E eu carrego todos eles comigo Dizia bem Somos melhores do que todos eles Você sabe bem Não, não, não O que foi que você fez? Quando você me atacou Abri um grande portal Para o mundo invertido Onde me adaptei a tudo E agora você libertou O meu lado mau O fomeiro um morreu lá Agora sou Vecna O tempo perguntou ao tempo Quando o tempo o tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que notou o tempo que tem Quando você vê o relógio A sua morte nesse episódio Crazy, crazy Morra-se com dor está toda Escapar jamais A próxima é você Maxime Max Escapar jamais Vai tirar sua voz Esse é um bug invertido Não tem escapatória Eu vou matar Vem mais Me patrou Capaz Quantos que já sobraram Pra contar história Nesse mundo eu vou mudar Ao inverso eu vou deixar Quantos que eu vou matar Isso não vai me importar Afinal Brinca com os que eu medo É tão divertido Alguém se vai cofrer O terror do mundo invertido É hora do pesadelo Você sente medo Se corroendo por inteiro Força sobrenatural Entrança e vai saber real Por causa de desespero Conheça o terror verdadeiro Força e poder É o que nunca me falta Ou se você sempre foi A mais fraca Contra mim isso não vale de nada Perdi a primeira vez Mas agora cê nem compara Rio Sente arrepio A pressão tão forte Como uma corrente Agora cê feel Tudo tão frio Libertei o devorador de man Eu tenho sonho Pra realizar Eu faço o que for Titã nas regras Descimundo E ser o maior predador Sendo que vocês são fracos Cares fodes como lixo Servir como oferenda É um sacrifício Então sofram com isso São apenas precios Pro mundo invertido É o que cê tá nevando Mas não é uma neve normal Sinta o calo a frio frio Vejo o grego portal Garras afiadas A metrota Toda essa batalha Coisas já mais tensas Marcos morrerá Não há nada que faça Vejo através dos seus planos Vejo todos os seus amigos sentando Macy já sentiu a morte chegando Ed já foi morreu agonizando Estive a solidão aproximando Robin você tá se apavorando Dance não representa ameaça Onde sangrará mais do que tá sangrando Escapar jamais Tira sua paz Esse é um mundo invertido Não tem escapatória Não vou matar Vem mais e parar Capaz Quantos que já sobraram pra contar história Esse mundo eu vou mudar Ao inverso eu vou deixar Quantos que eu vou matar Isso não vai me importar Afinal Brinca com o seu medo É tão divertido Alguém vai sofrer o terror do mundo invertido Filiando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri